Hello beautiful people. Sabe quando você tem aquele efeito no Adobe Audition que você gosta muito de usar ele e ele é o seu efeito favorito? Bem, você pode fazer com que esse efeito ou esses efeitos que você gosta tanto fiquem numa, digamos assim, numa região que você pode acessá-los de uma maneira mais rápida e fácil. Como isso pode acontecer? Primeiramente, eu vou fazer uma gravação. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Fiz uma gravação, vamos dar uma ouvida. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. E aí vai. Bem, vou clicar duas vezes em cima da gravação e agora eu vou escolher o efeito que eu costumo utilizar bastante. Mas primeiramente eu vou, tem que saber onde está esse efeito, né? Antes de tornar ele o meu favorito ou um dos meus favoritos. Bem, o efeito que eu uso bastante é o Studio Reverb. Então eu vou primeiramente fingir que eu vou colocar ele agora aqui na voz, né? Vou vir em Effects, vou vir em o delay effects, eu já sei a direção do efeito que eu gosto. Vem o Studio Reverb e ele já tá aqui, ó, Vocal Reverb Médio. Então eu tenho que lembrar o nome, né? A direção do efeito que eu gosto, tá? Então ele tá na opção Studio Reverb, tá? E ele chama o Vocal Reverb Médio, beleza? É essa informação que eu precisava. Então, pra colocar ele como favorito, eu vim aqui na opção Favorites, clico duas vezes e vem na opção Edit Favorites, ou Edit Favorites, ou seja, editar os favoritos. E agora então eu vou colocar o efeito que eu gosto, né? Eu venho na opção New, novo. Vou até na opção Audition Effects, ou seja, ele vai procurar aqui os efeitos de Adobe Audition. Eu sei que o efeito que eu gosto tá na opção de delays, tá? Delay effects. Eu vou procurar aqui então. Studio Reverb, lembra? Tem que lembrar da direção. Studio Reverb, isso mesmo. Ah, e eu vou clicar novamente na opção Edit Settings. E ele já vai abrir aqui na pasta o Studio Reverb. Então é só eu escolher a opção Vocal Reverb Médio. Ok? Dá um OK. E eu vou colocar o nome, né? Desse efeito que eu gosto tanto. Eu posso colocar o nome tipo assim, Echo de Studio. Eu posso escolher o nome. Não precisa ser exatamente o nome do efeito, que no caso é a Vocal Reverb. Eu posso colocar um nome que seja mais fácil para eu lembrar, né? E depois eu venho na opção Save, salvar. Então vai ser já levado aqui ó, pra minha lista de Favorites, o Echo de Studio. E eu já posso fechar. Quando eu vier em Favorites novamente, percebam que ele já vai estar aqui. Echo de Studio. E ele não estava anteriormente. Essa é a minha gravação, sem nenhum efeito. Batatinha quando nasce. Eu vou selecionar onde eu quero. Vou na opção Favorites. Vou procurar o meu favorito, que é o Echo de Studio. Clico nele e o efeito já colocado. Batatinha quando nasce. Esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, ponha mão no coração. Isso é Vita. Eu tenho que ficar toda hora fazendo o mesmo caminho. Effects, Delay Effects, Studio Reverb, Vocal Reverb Médio. Não. Eu já posso aqui na barra de ferramentas, nos Favorites. Já tá aqui a minha opção, Echo de Studio. Coloco ela na minha gravação e já está tudo de boa. Então pessoal, essa é minha dica pra vocês. Até o próximo vídeo e beijo. Se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau.